Campanha elogiada na Copa do Nordeste, onde ficou em segundo lugar na frente do Fortaleza, finalista do primeiro turno do campeonato piauiense, numa decisão equilibrada e até certo ponto polêmica. Agora o Autos começa o trabalho tendo em vista o segundo turno do campeonato piauiense. Está realizando o treinamento, anunciou o novo treinador e o presidente do Autos, o Arthur Lacerda, está aqui conosco para falar. Presidente, como está sendo essa programação para o segundo turno do time de Autos? Bom, o treinador foi apresentado, não pode colocar ainda uma filosofia do jogo dele, porque não tem como, tem que conhecer o grupo. Mas ele está fazendo um trabalho de posicionamento, conhecendo os jogadores, para que a gente estreie contra o piauí como uma vitória. Agora, nessa nova sistemática do Autos, o Cobai, eu acho que ele vai trabalhar com o grupo que já está, ou ele já pediu reforços? Como é que vocês conversaram? Não, ele vai trabalhar com o grupo que já está, é um grupo que tem qualidade, nós já provamos isso na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, no primeiro turno com o lado piauiense. Até porque não há mais tempo hábil para regularização do jogador, o último dia para inscrição seria hoje. Então é trabalhar com o grupo que tem, que é um grupo forte, um grupo qualificado, conhecer as peças que tem e trabalhar o lado positivo de cada jogador. E buscar levar o título do segundo turno para ir para o final do campeonato. Nós estivemos aqui no início e você estava tendo uma reunião, uma reunião só com a participação mesmo, sem a imprensa. O que foi definido, o que foi debatido nessa reunião, presidente? Foi a apresentação do treinador e o treinador colocou para o grupo a filosofia de trabalho dele, que vai implantar a partir de hoje. E pediu a compreensão do grupo, do time, para que abrace a causa e que junto nós consigamos levar o título do segundo turno.